Fala aí galera, aqui é o Caixa com mais um vídeo do nosso canal, e dessa vez trazendo uma partida um pouco diferente de Fernando. Mas por que uma partida um pouco diferente? Porque eu tô fazendo uma experiência com o Fernando, eu tô usando um deck diferente, eu tô usando um estilo de jogo diferente, um estilo de movimentação diferente. Nessa partida eu vou fazer um Fernando totalmente flanco, eu vou fazer um Fernando mais ofensivo, mais ataque, entendeu? Eu vou atacar mais com o Fernando. Então se você gostou desses vídeos, se você gosta dos vídeos que eu tenho feito, já escreve aí, não custa nada, é só você, se tiver no celular, dá uma roladinha na tela pra cima e dá aquela clicadinha na mãozinha aí. Se tiver no computador é só dar uma clicada, não custa nada. Então dá aquela curtida já, se inscreve no canal, compartilha pra dar aquela ajudada. Galera, uma coisa muito legal, eu queria agradecer a todos vocês pela repercussão do canal. A gente chegou aos 200 inscritos, na verdade a gente chegou aos 200 inscritos no sábado passado. E aí ficou muito em cima pra fazer a live, então eu deixei a live pra hoje. A live vai estar acontecendo hoje, sábado, 9 horas da noite. Vai ter uma live de Brawlhalla aqui no canal, então acompanha aí que vai ser super legal a live. Então dá uma olhadinha nesse jovem aí, já dando muito dano aí, logo de cara, bem ofensivo, bem agressivo. A gente combina com alguma pessoa lá do time e alguém fica no ponto. Nisso você vai lá pra perto da base dos caras, tirar os caras do cavalo, dar aquela agressivada mais firme. E aí você vê as vezes que não tem ninguém, dá a voltada, enche seu sangue e depois ataca de novo. E assim você vai fazendo. Então, mais ou menos essa é a ideia. Você dá aquela agressivada ali, sempre ir pelos lados. Eu tô indo aí pelo meio porque os caras tão um pouco ali pelo meio, mas é bom sempre ir nos teus lados. Sempre tão atacando pelos lados. Você quer ver esse deck que eu fiz aí? É só dar uma voltadinha aí no vídeo, dar aquele pause maroto no início ali. E ver aí mais ou menos o deck que eu fiz. Eu fui voltando ali pra pegar uma cura. Ajudei uma cor, tentei ajudar uma cor ali a dar um gás no aquele lex. O tempo todo, ó. Procurando, tá? O Fernando funciona bem como esse flanco porque ele tem um dano muito alto e uma resistência muito alta também. Então o Fernando é um cara que ele faz ver e executa bem a função. Tendo uma pessoa ali boa de suporte, como foi o meu caso ali, tinha um suporte muito bom. A pessoa dá uma curada ali, assiste o tempo todo curando, posicionando bem os clones. Então dá pra você dar essa agressivada aí legal e voltar e se curar, né? Eu tô treinando com o Fernando, eu tô treinando com o Mako, assim. Eu achei que o meu estilo de jogo, ele até tava um pouquinho meio caidinho. Então eu tô dando uma treinada pra melhorar o meu estilo de jogo. Pra ficar... Ter opções, né? Ter variações. Mesmo personagens, mas com variações de se jogar. Eu posso atacar mais, posso defender mais. Então eu tenho dessas variações. A Maíbe entrou ali, eu tentando pegar a Maíbe. Ela não consegue dar dentro, cara. Aí eu chego no 2 ali contra. Eu dei essa voltada só pra não morrer, né? Tem essa voltada aí só pra pegar a cura. A árvore chama dos espíritos do Nordeste. Bola de fogo na árvore. Vou botar aqui enquanto esse Roku zuta, né? Não vou botar a cara à toa. Saiu. O cara não tá lutando, sai dando tiro mesmo. Não tem via nada, porque vai acertar alguém. Ó, olha a pressão que ele dá em cima dos danos, cara. Joguei uma partida que tinha dois flancos, era o Lex. E era... Eu lembro qual era o flanco. Cara, eles ficavam correndo de mim, sabe? Quando eu chegava perto, os caras fugiam, assim. Porque não aguenta a pressão. Não dá pra botar de frente um Lex ou um Amaiv. Não dá pra botar de frente com um Fernando. E eu fiz uma alteração aí também. Eu mexi um pouquinho na sensibilidade do meu joystick, né? Eu botei o eixo X em 70. O eixo Y eu deixei em 50 mesmo. E eu botei um negócio aí que dá um bônus de... Como é que chama? Eu esqueci o nome. É que você vira pra trás mais rápido. Depois, no finalzinho dessa partida, eu vou mostrar as configurações que eu vi. Vocês vão ver aí o que eu mexer pra ele conseguir movimentar a mira mais rápido, né? A sensibilidade. Galera, eu queria agradecer a todos vocês aí pela participação que vocês estão fazendo na página do Facebook, cara. Eu tenho sido muito ativo no Facebook. Tenho procurado sempre estar colocando conteúdo, estar colocando enquetes, estar colocando perguntas. O que você faria nessa situação? Qual o personagem que você escolheria? Quem é o personagem mais chato? Então, eu tenho sempre tentado alimentar com bastante conteúdo a nossa página. Ó a Maívia, ó. Tentando fugir. Não dá, cara. Não dá pra bater de frente com o Fernando. Então, eu sempre tenho procurado alimentar bastante a nossa página. E aí, é uma coisa muito bacana aí. Não, como eu falei, não de inscrição, mas de visualização. A nossa página, se não me engano, hoje fez 16 ou 17 mil visualizações. Cara, muito legal. Obrigado a vocês aí. Isso é... Isso é... É tudo nosso, sabe? Tipo, são vocês que estão fazendo isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Peço que quem não é inscrito, quem não curtiu ainda a página do Facebook, vai lá e curte. Vai no Facebook, procura a caixa de remédios e curte lá a página do Facebook, que tá bem legal. Sempre tem conteúdo, sempre tem enquete. É algo próprio pro Facebook que eu tô fazendo assim. A gente tá sempre trocando uma ideia, porque às vezes você tem uma ideia de deck e tem uma outra pessoa que tem uma outra ideia de deck. Então, você, a gente vai trocando essa ideia, vai participando, vai conversando e você vai vendo que vai... No finalzinho ali, vai dando certo. Você acaba aprendendo com seus companheiros aí de grupo, de companheiros de Facebook. E aí, sempre encontrando pessoas também pra jogar. Então, é sempre legal. Então, se você não conhecia, a caixa de remédios também tem Facebook, link na descrição. É só se inscrever lá, curte a página lá, que tem bastante coisa bacana. Por exemplo, lá, se a galera pedir lá, chegar lá e entrar, pedir nos comentários, se quiserem, eu posso postar esse deck lá, né? Se a galera se interessou, pô, esse deck é legal, não sei o que, eu posto o deck lá, não tem problema. Depois que eu estiver bem treinado, bem direitinho, do jeito que eu tô querendo ficar, eu vou botar uma partida de Makou. O Makou eu vou segurar um pouco, não vou mostrar pra vocês enquanto não, eu vou fazer uma surpresa pra vocês. O Makou eu vou segurar um pouco. Ó, galera, uma coisa que eu não sei se vocês repararam, mas com o Makou até eu faço muito isso. Proteger os aliados, né, cara? Às vezes você tá vindo assim, o cara tá ali, e aí você consegue proteger ele. Com o seu escudo, né? Isso é muito importante. Aí eu fui dar aquela zoada, só que ainda não tinha acabado. Aproveitei e otei pra não levar o ult pra casa, otei logo. Então é isso aí, a partidinha é bem legal. Se liga nessa jogada. Eu não vou nem fazer muitos comentários, eu vou deixar por vocês só. Olha a jogada do cara, mano. Sinistra, mano. Violenta jogada do cara. Galera, então é isso aí. Esse é um vídeo de Fernando. Ah, eu vou mostrar pra vocês a sensibilidade que eu coloquei. E aí você pode ir fazendo um teste com sensibilidades diferentes. E uma coisa também que eu testei, eu tava testando sensibilidades diferentes de Fernando de Makou. Eu usei uma sensibilidade no Fernando e usei uma sensibilidade no Makou diferente. Então façam experiências. Se vocês estão gostando das experiências que eu tenho feito aqui no canal, se você não sabe do que eu tô falando, clica aqui em cima que vai ter um cardzinho mostrando algumas experiências que eu tô fazendo com itens compráveis aqui. Então se você curtiu, é só continuar, dar uma olhadinha aí no vídeo. Se liga na sensibilidade. Eixo X, 70. Eixo Y, 50. E eu botei a outra parada lá dinâmico. Se você gostou desse vídeo, clica aqui nessas quadradinhas para assistir mais vídeos como esse. Valeu, falou aí. Até a próxima.